Eu sei que às vezes é difícil caminhar São tantas barreiras As lutas se levantam pra tentar me parar Mas eu não vou desistir Eu não serei provada além do que eu posso suportar A estrada é muito longa, eu sei, mas não vou parar Segura minha mão, vem me ajudar O meu coração deseja te encontrar Não vou deixar que as lutas venham impedir Senhor, eu preciso de ti A minha esperança está no Senhor Com Ele eu posso perseguir Confio em Deus E sei que Ele vai as minhas lágrimas enxugar Eu não serei provada além do que eu posso suportar A estrada é muito longa, eu sei, mas não vou parar Segura minha mão, vem me ajudar O meu coração deseja te encontrar Não vou deixar que as lutas venham impedir Segura minha mão, vem me ajudar O meu coração deseja te encontrar Não vou deixar que as lutas venham impedir Senhor, Senhor, eu preciso de ti Segura minha mão, vem me ajudar O meu coração deseja te encontrar Não vou deixar que as lutas venham impedir Oh, Pai, eu preciso de ti Oh, Pai, eu preciso de ti